Olá, pessoal! Vocês estão ouvindo esse som aqui, dessa maravilhosa viola? Graças a um amigo lá do Rio Grande do Sul, Giovana Ferreira, que trabalha justamente com tratamento de unhas para músicos. E já há muitos anos, mais de 10 anos que trabalha com isso aí, acho que há 20, se não me engano. E eu estou com essa minha unha, polegar, é natural. E essas três aqui, indicador médio e anelar, são unhas colocadas, são unhas sintéticas, sob orientação da Giovana, que é lá de Porto Alegre. Porque as unhas, por mais forte que elas estejam, aguentar quem toca muitas horas por dia, essas cordas de aço, às vezes com um volume grande, nem sempre as unhas conseguem suportar e diminuem de tamanho. Então, é aquele velho drama que a maioria das pessoas tem, né? Então, hoje eu vou falar para você os cuidados que a gente pode ter para poder ter a sonoridade que a gente quer quando for tocar nossas músicas. A primeira eu já dei, procurar a Giovana Ferreira em Porto Alegre. Ela tem aqui no Instagram, tem no YouTube, você pode procurar, né? Giovana Ferreira Unhas, que ela te manda o material, te dá uma orientação, assistência por um ano. Então, e tem dado um bom resultado. Praticamente, meu som renasceu, porque esse meu polegar sempre foi mais forte que esses três dedos. Então, a primeira dica é essa. E a segunda dica, mesmo com essas unhas, a colocação, a gente tem que saber, tem que ter um som que não seja muito áspero. A gente tem que buscar a sonoridade que a gente quer. E para isso, a gente tem que saber lixar unhas, tanto as unhas naturais quanto as unhas sintéticas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lixa grossa, né? Que geralmente eu dou o formato que eu quero, tanto por baixo quanto por cima, né? Quando eu boto essa... Então, às vezes, a unha dá uma leve ondulada por baixo, e eu deixo ela um pouco mais retinha para ter um bom deslize na corda. Essa primeira é praticamente para dar formato, né? Depois eu venho com uma outra lixa aqui, que essa aqui é 400, né? Eu uso essa de metal aqui, uma lixa de folha que eu corto um pedacinho, e aqui eu faço... Eu já dou um acabamento mais refinado um pouco, né? Aqui, ó, pá, em cima por todos os lados. Depois eu entro com uma lixa aqui, 800 ou 600, né? Também de folha, que eu boto na mesma coisa. Vem dando o acabamento aqui. Vou alisando mais o toque. E nisso eu vou sentindo o som, né? Vou sentindo o som para ver como é que está soando, né? E também não só soando, como também se está deslizando bem na corda. Porque a gente toca na corda e tem o... Que é o atrito. Então quanto mais lisa a unha estiver, menos ruído de atrito terá. E ela também vai deslizar mais fácil, né? Então, por exemplo, as unhas quando elas estão assim... De acordo que você vai... A unha mais fina, mais afinada, ela geralmente tem um som mais agudo do que a unha mais larga. Então, unhas sintéticas ou unhas naturais, a gente deve... Se a gente quiser um som mais próximo possível das três unhas aqui, principalmente... O que eu faço? Eu vou lixando com essa fase de linhas. Inclusive, essa aqui é uma outra, né? Que tem três fases, né? Isso aqui já é um super refinamento, né? Para ficar a última fase, praticamente, essa aqui. Com essa lixa aqui, ó. Remover saliências, polir, dar brilho, né? Nesse caso aqui das unhas, eu uso apenas essa aqui, remover saliências. Que é para refinar o toque. Então, o que eu faço? A cada fase, a cada lixa que eu uso, eu lixo... Dou formato igual a todas. E vou tocando. Pego uma mesma corda. Vê que essa unha aqui está diferente, ó. Essas duas estão praticamente iguais, ó. Para chegar nessa igualdade aqui, trabalhei bem o lixamento. Essa aqui já está um pouco diferente. Está mais brilhante. Então, eu vou ter que trabalhar mais um pouco. Às vezes, chega a demorar uma hora para deixar a unha com o som que eu quero, né? Então, a gente, com a forma de lixar, a gente vai lixando e vai tocando, vai lixando e vai tocando, para ver se nós temos o som que nós queremos. Legal? Então, esse é o toque. Procure a Giovana Ferreira, né? E use diversas lixas com metragem diferente, para você vir como se fosse, dando um acabamento de verniz, um acabamento numa madeira, que nós estamos trabalhando com material, né? vivo, que é a unha, que é sintético, mas é a alma do nosso som. Legal? Então, fica essa dica para vocês. Tchau.